Bom dia, Maria Louca. Silvia! O que você está fazendo aqui? Eu vim e desejar felicidades pelas nubes. Como é que você entrou aqui? Como uma lagartixa famenta subindo pelas paredes atrás dos insetos idiotas. Silvia! Eu te trouxe um presente de casamento, Maria Paula. Silvia, pelo amor de Deus, Silvia, você está louca? Estou. Completamente. Doida. Daquelas de atirar pedras. Sabe como é? Silvia, baixa essa arma. Armas. Belo dia para morrer, não acha, Maria Paula? Preparada para fazer uma viagenzinha até o inferno? Pede pela tua vida. Pede. Pede que eu quero ver. Chora. Vai se descabela. Para pela tua vida! Vai! Vai! Faz isso. Se você pensa que eu vou fazer isso, você está muito enganada. Ah, é? Então não me resta uma outra alternativa, senão acabar com a tua raça de uma vez por todas. Primeiro você. Depois, aquele teu filhinho insuportável. Eu vou despachar os nuvens até o inferno. Não! Me solta! Me solta, ferrata, que eu vou acabar com ela! Eu vou acabar com você, sua maluca! Eu vou acabar com você inteira! Eu vou dar um tiro nessa sua cara maldita! Me solta! Eu vou acabar com vocês! Me solta! Não vai nada com minha mãe! Me solta! Não vai nada com minha mãe! Me solta! Me solta! Sai daqui, Renata! Sai daqui! Sai! Sai! Não vai nada com minha mãe! Você só foi da polícia! Está vendo o que você fez, idiota? Essa bala não era pra ele! Não era por mim, a vida não era, por favor. Eu não queria te ferir. Agora, você está chamando a polícia, vai embora daqui. Vai embora daqui, senão você vai ter que responder por tentativa de homicídio. Vai embora o mais rápido possível. Silvio, não faz mais besteira, foge, vai. Foge daqui, vai. Aproveita. Vai, vai embora. Eu vou te matar. Sai daqui, senja. Como é que ela entrou aqui, troca? Não fala nada, não fala! Está sangrando! Peraí, senhora. Aqui. Liga para o hospital, está em contatos. É isso mesmo! É da casa do doutor Marconi, Ferraço. E trata-me de não demorar. Pronto, chamei a polícia e a ambulância. O meu pai veio morrer? Não, querido, não. Fique calmo. O teu pai é homem forte, duro na queda. Eu quero ver meu pai, eu quero falar comigo. Não, fique quieto, fique calmo. A Silvia está por aí. Se ela te pega, vamos esperar. O socorro já está vindo. Se você for uma chamada de violência para cá, deve ter sido a barra. Agora, eu não sei o que a gente vai fazer com essa louca lá fora. Ela tem que ir embora. Eu não posso fugir, não. Eu não posso fugir. Eu não posso fugir.